Eu vivo pela estrada Porque eu morro por ela E vivo pelo caminhão Dois amores diferentes Mas com eles me completo Eu não vivo em abandono No calor de uma cabine Ou nos braços de quem amo Sou feliz até no sono No calor da estrada Quase sono lento Qualquer sombra eu encosto A pensar em quem eu gosto Vou sonhar no acostamento A noite chega A saudade aumenta Agarrado no asfalto Se possível falo alto Pela marca do 80 Sozinho pela estrada Escutando a voz do vento No espelho a refletir Mal começa uma viagem Eu já penso no regresso E nem terminei de ir Mesmo assim eu vou seguindo Com cuidado redobrado Quando a estrada serventeia Caminhão é assim mesmo Vai saindo pela estrada Vai entrando pelas veias No calor da estrada Quase sono lento Qualquer sombra eu encosto A pensar em quem eu gosto Vou sonhar no acostamento Vou sonhar no acostamento A noite chega A saudade aumenta Agarrado no asfalto Se possível faro alto Pela marca do 80 No calor da estrada Guarulhos